Olá amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai falar da importância de servirmos a Deus. Deus quer que cada um de nós estejamos na condição de servirmos a Ele. E para isso é preciso que nós tenhamos o coração cheio desse amor ágape. É preciso amar as pessoas para servir a Deus. E o pastor Dave vai falar de uma visão que ele teve do céu, onde uma criança de seis anos disse que daria tudo, se fosse possível, para voltar à terra só para servir ao Cordeiro. Veja a importância de servir a Deus. E sabe também que não é preciso que nós vamos viver numa cidade isolada só com crentes, ou que nós vamos para um lugar ficarmos isolados para levarmos uma vida santa e sem pecado. Não é nada disso que é importante ou que é necessário. O que é importante é termos um momento a sós com Deus, um momento de comunhão com Deus. É isso que faz com que nós tenhamos a condição de servirmos ao Senhor. Então vamos lá prestar atenção neste ensino de hoje com o pastor Dave. Eu estou muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz por Ele ter me dado o Brasil. Estou muito feliz pelo que Ele está me ensinando sobre a família, sobre a fé, sobre as coisas que eu preciso saber. Estou muito feliz por todas as pessoas que Ele curou esta manhã. E todas as pessoas que Ele encheu com o Espírito Santo. Aleluia! Então eu agradeço Ele. Eu amo Ele. Eu lembro quando eu comecei a adorar. Eu fiz aquilo porque eu sabia que eu tinha que fazer. E Ele aceita qualquer coisa. Mas agora é diferente. O diabo me disse Você só está tentando receber algo de Deus. É por isso que você está fazendo isso. E eu disse, cala a boca. E aí eu respondi. Eu falei o seguinte, olha Eu sei que eu não posso adorá-lo por horas sem ser abençoado de alguma forma. Mas ouça, diabo. Só estou aqui por uma razão. E é para dizer para Ele que não tem razões. Eu não quero nada. Tudo que eu quero fazer é dizer para Ele o quanto eu amo Ele. Podemos crer que amamos Ele mas às vezes nós duvidamos do amor dEle por nós talvez exceto por responsabilidade. Sim, Ele teve que salvar o mundo. Sim, Adão pecou. Ele teve que vir e fazer isso. Porque Ele não faz muito por nós. Então, parece que Ele teve que fazer tudo isso. Não, não, não. Você acha que você ama Ele? Espera até você descobrir o quanto Ele te ama. Aleluia! Então, tem alguém do seu lado ouça. Você nunca vai escapar dessa pessoa. Nunca. Porque eles vão viver para sempre. Você está preso com ela. Não dá para correr e se esconder por milhões de anos. Acostume-se com isso. Há uns três ou quatro meses o Senhor disse algo para mim que me fez novo de novo. Vocês não querem saber o que é? Ele disse, não deixe a criança dentro de você crescer muito rápido. Amém! Aleluia, Jesus! Aleluia! Eu vi uma... tive uma visão. Demorou um pouquinho para entender a plenitude dela. Tinha alguma coisa a ver com o meu galardão. era algo grande. E passou a existir aquela visão que eu estava sendo levado por anjos nas estradas do rei. E é meio louco isso. Mas tinham multidões nos dois lados da rua. E as pessoas estavam gritando, celebrando. Até tinham uns anjos controlando a multidão. E ele estava exagerando isso para mim. por uma razão. Então, finalmente, eu cheguei nesses degraus bem grandes para o trono. E era a hora de eu receber da minha coroação. Receber o meu galardão. Então, eu subi. E aí, quase perto, eu levantei os olhos para ver. E uma mãozinha pegou na minha. E aí, eu olhei para baixo. Uma menininha bem bonitinha. Talvez com seis anos de idade. Ela disse, Oi, senhor. Foi essa parte que demorou para eu entender. Ela disse, Oi. Eu sou uma criança da guerra. Do aborto. E da fome. Eu cresci aqui. Porque eu não consegui entender. Mas por um pouco. Porque eu não consegui entender. Eu não entendi o que ela estava falando. Ela disse, O Cordeiro nos trata muito bem. O amor dele. Você não faz ideia de quanto nós o amamos. E ela disse, Mas eu vi ele olhando para você. E eu disse, É. E aí, a plenitude do conhecimento veio. Eu daria tudo. Para voltar para a terra. E crescer lá. Só pela chance. De fazer algo por ele. Por ele. Por ele. Sim, eu fui amado. Amado. Mas. A menos que você seja amado como eu. Fui amada. Você não vai entender isso. Eu faria qualquer coisa. Para fazer algo por ele. Qualquer coisa. E aí eu pensei, Meu Deus. Pode trazer tudo. Eu vou fazer tudo. É isso que esse amor faz com você. Passo. A passo. A passo. Orar em línguas. Ele não vai te deixar em paz. Quantos já foram parados e tirados totalmente da oração? Uma vez na vida. Eu não estou levantando minha mão para que você levante. Eu já fui parado. Mas eu voltei. Vamos. Você não vai parar de mudar. A única chance que o diabo tem. É fazer esses jogos. Na sua mente. E parar você. Mas por Deus. Mas por favor. Não deixe ele te parar. A edificação. Finalmente. Vai trazer o amor de Deus. E você também vai dizer. Meu Deus. Estou muito. Agradecido por ter feito algo. Pelo cordeiro. Mesmo sendo apedrejado. Apanhado. Isso nem se compara com a presença. De quando você vê ele pelo que ele é. E você pode servi-lo. Você. A graça dele está aqui. E o que é bom nisso? É como Quando os avivamentos de cura, de milagres Vieram, as pessoas ficavam sob aquilo E oravam por elas E elas saiam de lá com milagres Era por graça E porque estava presente Podia ser dado aquilo E muitos foram embora com dons de milagres E operaram naquilo E a graça dele está aqui Ninguém mudou o Gênesis É a palavra de Deus E disse que não é bom que um homem fique sozinho E Paulo pregou uma mensagem especial Para a igreja de Corinto Que estava com muito problema Mas de nenhuma forma ele condenou Nas escrituras Quando ensinou sobre casamento Você só precisa saber do que ele estava falando Ouça Você não serve as pessoas Quando você se removendo delas Porque você casa Quando você casa Não significa que ele vai te usar mais poderosamente ou não Como outra pessoa Todos esses caminhos que a religião cria Estamos tentando encontrar um caminho para Deus Mas confie em mim quando eu digo Não é só você Rejeitar a religião Ou você As religiões que fazem você se negar Você se isolar Não é isso Você se apartando do pecado Para viver uma vida santa Não é isso que te libera Aliás, são as pessoas Eu quero me entregar somente a Deus Então você não pode se casar Isso não é verdade Isso não é verdade Vamos construir uma cidade E isolar essa cidade Só vamos ser crentes Porque você não gosta da perseguição Eles são a razão Por que Deus te deixou no planeta Para alcançar essas pessoas Não para correr delas Não tem nada que eles possam fazer contra você Que Deus não possa arrumar Você pode crer nisso Quando você sabe o quanto Ele ama as pessoas Adivinha uma coisa Alguns de vocês vão ir embora com essa graça Fiquem prontos Para um mergulho profundo na mudança Os que estão aí sentados Levante as mãos um pouquinho Adore a Deus Se você fizer uma oração Ore por mim Eu tenho que conseguir terminar o culto Pai Em nome de Jesus Tudo bem Solte isso Tudo bem Quanto sabem Que se Deus faz o que Ele quer Ele opera em algo Que já nos deu Que já nos deu Até aquilo ficar feito Quando nós deixamos E é isso que está acontecendo Passo a passo Até que está feito Eu não sei como dar os primeiros passos Tudo me incomoda Você pode me ensinar o que fazer Sim Senhora Senhora Sim Sim O caminho Para o milagre É tão final Tão soberano Tão terminado Quanto a própria cruz Por que Ele faria essas coisas por você E aí te dar um caminho Que te deixa cair Só porque Ele quer Ele não funciona assim O caminho É tão terminado E soberano Quanto a cruz Que proveu o caminho Quando você aprende Como pôr um passo Na frente do outro E no outro E do outro Você vai chegar lá Eu estou entendendo Essa unção melhor Mas é diferente Você vai descobrir Como o passar do tempo Eu não sei Se foi como quando Jesus disse Que Ele sentiu O poder Fluindo através dele Ou dele Parece que quando Ele flui dessa forma Ele está fazendo coisas bem no coração É uma unção É uma unção diferente E parece que se eu fico sob ela Por um certo tempo Eu posso senti-la E eu sei Quando eu tenho que começar a parar Então eu tenho que começar Então eu tenho que começar agora Então eu vou orar por estes Vou orar por estes E qualquer outra pessoa Que precisa de outro tipo de oração Fique de pé onde você está Dor Não importa Quando nós orarmos por eles Ele vai vir sobre você também O que você vai pedir? O que você precisa? Você precisa de cura? Você precisa de uma benção? Venha Ele é o seu pai Ele vai vir sobre você Aleluia Jesus Quando Ele vier Fique onde você está E só fique de pé Fale para Ele o que você quer Bem agora Prepare o seu coração Para você receber uma oração Que o Pastor Dave vai fazer Para você ser atendido Nas suas necessidades Com muita simplicidade Abra o coração E receba O que Deus tem para te dar Vamos lá Pastor Dave Você que está assistindo isso Pela internet Ou televisão Se você seguir as mesmas coisas Que nós vamos dizer para essas pessoas Que estão aqui para serem cheios Com o Espírito Santo Você também pode ser cheio Então Pegue essas instruções E o Espírito Santo Vai cair sobre você Do mesmo jeito Que vai cair sobre eles Se você me ouvir com muita atenção Todos vão estar Jorando em línguas Em dez minutos Eu queria ser cheio Que nem vocês Eu não sabia de nada Eu fico para uma linha Eles impuseram as mãos sobre mim E disseram Deus Pai Enche-o com o Espírito Santo Meu queijo E a língua E a boca Começaram a premer Eu não sabia Que no momento que eles oraram E eu concordei O Espírito Santo Entrou no meu Espírito Nascido de novo E a primeira coisa Que ele queria fazer para mim Era orar Então ele começou a criar Aquela língua sobrenatural Dentro do meu Espírito Para terminar o circuito de oração O momento que ele criou Aqui dentro Ele sobrenaturalmente Subrenaturalmente Começa a formar com a sua língua E a sua boca As mesmas palavras Que ele está criando E fazendo isso Você libera essa oração Para Deus Um membro da Trindade Está criando a oração E os outros membros Estão respondendo a oração Como que você vai perder? Vocês estão prontos? Eu quero que fechem os olhos Para não se distrair E fique pronto Vamos orar agora Deus Pai Em nome de Jesus Todos que estão de pé aqui Receba Receba o Espírito Santo Encha-os com o Espírito Santo E a prova de orar em Deus Aleluia Bom, então este ensino de hoje Ficou bem claro Que foi para nos encorajar A buscarmos mais o Senhor Mais e mais Cada dia buscar esse Deus Para que nós possamos ser edificados No seu amor E para podermos servir ao Senhor também E nós precisamos orar em línguas Nós precisamos adorar o Senhor Porque estas práticas Vão nos colocar no caminho de Deus Nós vamos aprender a dar cada passo No caminho com Deus Nesta vida espiritual Então vamos orar mais em línguas E adorar mais ao Senhor Então eu quero fazer uma oração Para você agora E pedir a esse Deus que é Pai Esse Deus que te ama Que coloque a mão poderosa dele Sobre você agora Para que o Espírito Santo Venha te encorajar Você que está abatido Que está desanimado Você que está com a fé abalada Que agora em nome do Senhor Jesus Você receba a coragem E a força do nosso Deus Para que você Com a graça do Senhor Retire-se um momento Na presença do Senhor E vá buscar esse Deus Com todo o fervor Que você queira mais o Senhor Em nome de Jesus Eu sei Pai Que o Senhor está Junto desse telespectador Eu sei que o Senhor está Abençoando cada telespectador No nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Então agora Que nós chegamos ao final Deste programa Eu quero deixar O nosso endereço Para você entrar em contato Conosco Para você se cadastrar E receber as cartas mensais Do Pastor Dave São ensinos valiosíssimos Para andarmos com o Senhor Simplesmente acesse o site Andando no Espírito .org.br E até o próximo programa E Jesus abençoe você Exaltar-te Rei A Deus Rei E louvarei o Seu nome Exaltar-te Rei A Deus Rei E louvarei o Seu nome A Deus Rei Para sempre te bendirei E louvarei o Seu nome A Deus Rei A Deus Rei E louvarei o Seu nome A Deus Rei E louvarei o Seu nome A Deus Rei E levantar-te Rei E levantar-te Rei A Deus Rei Para o que entre entre o Rei E a glória Ele é o veneno A glória E a glória Exaltar-te Rei A Deus Rei A Deus Rei E louvarei o Seu nome Exaltar-te Rei A Deus Rei E rei E louvarei o Seu nome Para sempre te bendirei E louvarei o Seu nome Todos os dias te bendirei E louvarei a Deus Rei E a glória A Deus Rei E a glória Ele tem rei Que itens Legenda Adriana Zanotto